Eu fico estarrecido, o Juca estava lá numa premiação recente, gente da mídia falando Pô, nós precisamos tomar cuidado com a nossa profissão, claro que precisamos Nós estamos sendo, digamos, atacados por todos os lados, claro que somos E às vezes a gente precisa se defender, aliás, é uma mania brasileira A gente, para se defender, a gente ataca, mas às vezes a gente passa só a se defender sem atacar E fica essa coisa, não, não pode vir a mídia ninja, não, não pode o repórter se diploma Não, não pode o escambau, não podemos só nos ater a informação da rua Mas vem cá, há quanto tempo tem as mídias sociais? Há quanto tempo o cara no seu celular não pode fazer o que a gente não faz ou a gente faz na rua? Infelizmente a gente não aprende uma lição básica e colocado o repórter na rua Hoje, infelizmente, tem vários repórteres na rua que a gente não dá a pelota Com aquela soberba arrogância própria da imprensa, aquela jactância própria nossa Infelizmente, por conta disso também, tem muito repórter na rua na pior acepção do termo A gente precisa entender isso e tem que olhar essa copa não só no padrão FIFA E não só no padrão FIFA que tudo manda e vai mandar mesmo até porque a gente está embaixo A gente tem que ter esse olhar, não é porque a gente não tem os direitos Que a gente vai esquecer dos nossos deveres jornalísticos E isso vale também para quem está transmitindo É uma copa que é uma copa literalmente que precisa ser cidadã Até para quem não gosta de copa do mundo Não gosta de copa, sim, mas você precisa se movimentar na sua cidade Vai ter trânsito, vai ter tempo, vai ter economia, vai ter um monte de coisa Então não é só cobertura esportiva, cultural e o que for É a cobertura do dia a dia É uma cidade com uma imobilidade urbana fantástica Com os nossos aeroamertos, com tudo aquilo E a gente vai ter essa cobertura E cada vez mais tem que ser ao vivo E cada vez mais tem que ser mídia, ninja ou não Todos somos ninjas E cada vez mais a imprensa tem que entender que o recado não foi só para a classe política Nas manifestações da qual foi para nós Eu acho que esse é o desafio De como você ser simples, ser óbvio, mas não ser repetitivo Ser criativo dentro da obviedade Fazer as pessoas descobrirem Por que eu não pensei nisso? Mas estava na cara que é isso Eu acho que esse é um desafio permanente da gente E o que a gente faz em última análise? Você, escritor, não é jornalista O que nós vivemos? Nós vivemos daquilo que as nossas avós nos ensinaram no colo Era uma vez E contar uma história É só isso que nós fazemos A gente, nessa coisa de acelerar De acabar sendo acelerado A pressa é inimiga da informação mesmo E nessa coisa a gente precisa ter muito cuidado Porque aquela coisa, inclusive E mais ainda nos portais Ó, o UOL já deu E o que é pior agora O Twitter está dando Facebook, o Instagram Ah, mas é o do cara Gente, quantas vezes eu já não comei um barriga que é o fake Infelizmente com a Hebe Um pouquinho, lembra da Hebe? Que o perfil fake da Hebe A Hebe mal, tadinha no hospital E o tweetando lá E o pessoal reproduzindo e tal Então assim, e nesse momento E Copa do Mundo Que normalmente já é um assunto Mais de mês Que tudo envolve a Copa do Mundo Lady Gaga Acho o ladrão esquerdo de topo Espetacular Vira uma coisa Hashtag E mais ainda Porque evidentemente E as próprias redes sociais O que o Facebook e o Twitter Estão preparando para a Copa do Mundo E aproveitando E quem vai aproveitar Como um modelo de negócio É uma coisa monumental Daqui a pouco os caras vão no cerdo De quatro Vai no cerdo do Twitter E se é pênalti Os jornais ainda pautam o trabalho Do esporte Mas claro Óbvio Então assim O calor Tempo real A correria O imediatismo Ele muitas vezes é suplantado Pela qualidade Pelo grande texto Pela informação exclusiva Também pode estar na internet Mas é que a gente tem As cartas na manga O Bob Fernandes é um tremendo cara Que traz isso para o terra Claro Agora veja Eu caminho com o Bob Fernandes Diariamente É como você bem sabe E é um inferno Porque eu ainda tenho O bom senso Dos 40 minutos Que eu caminho diariamente Deixar o telefone celular em casa Ele não Ele anda com os dois celulares Dois Então o que eu menos faço É conversar com ele No caminho Porque ele fica falando Mas não importa Eu quero lembrar do seguinte É um exemplo que eu gosto muito de dar Que dá a medida do desafio Do papel Morre o Papa Às duas e meia da tarde Às duas e trinta e um Todo mundo Fica sabendo Que morreu o Papa Pela internet Pelo rádio Pela televisão Nos jornais do dia seguinte Morre o Papa João Paulo II João Paulo II Morreu E a sensação que você tem é Ô Pedro Só contado pra você Morreu João Paulo I Isso Muito bem O que que fez o meu país Neste dia seguinte Pra onde vai a igreja católica O que que fez o meu país